José, onde já se viu um jacaré Que tem medo d'água, João, e não importa não Se a água tá quente ou gelada Choveu e o rio encheu Ele entra logo dentro da canoa E espera a chuva passar Descendo o rio, curtindo numa boa E quando a chuva para E o sol volta a brilhar Não quer saber de nada Só pensa em brincar Com os amiguinhos da floresta de Ubirupa De pique-ex quando esconde o Tjubirá Não tira nunca sua capa de chuva Esse zé que é jacaré, vou te contar José, onde já se viu um jacaré Que tem medo d'água, João, e não importa não Se a água tá quente ou gelada Choveu e o rio encheu Ele entra logo dentro da canoa E espera a chuva passar Descendo o rio, curtindo numa boa E quando a chuva passar E quando a chuva parar O sol volta a brilhar Não quer saber de nada Só pensa em brincar Com os amiguinhos da floresta de Ubirupa De pique-ex quando esconde o Tjubirá Não tira nunca sua capa de chuva Esse zé que é jacaré, vou te contar Com os amiguinhos da floresta de Ubirupa De pique-ex quando esconde o Tjubirá E quando a chuva parar E quando a chuva parar O sol volta a brilhar Não quer saber de nada Só pensa em brincar E quando a chuva passar